É uma festa, é outro doida, alguém me deu um trigo do meio De cara do meu lado, dizendo que foi caso do meio Olá, papertânia, foi o dono da festa, era bem Eu não tenho um namorado, de repente é uma seita em tu E o viado em temporada é só do meio rumo Olá, papertânia, antes de sair fora de luz Já tudo se me arrumado, e todos querem arrumar os namorados É todo banheiro, e a casa não se querem de barco Olá, papertânia, antes de sair fora de luz Olá, papertânia, olá, papertânia Olá, papertânia, olá, papertânia Olá, papertânia, olá, papertânia Alguém me disse que eu fico Olá, papertânia, olá, papertânia 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 No dia seguinte, ninguém contava o que se pensou E a confusão começou Rolava a louvão E o oelha do céu Aferrou Rolava a metanha 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 Alguém que tudo esconde ou não? Rolava a metanha 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 Aferra daquela confusão Rolava a metanha Rolava a metanha Rolava a metanha Rolava a metanha E sobre index Mh Rolava A S por Vamos S por B